Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleiton Nari com mais um dos videozinhos básicos aqui para o canal. Galera, dia de fazer ovoscopia nessa menininha aí, minha espanholinha. Hoje é dia da ovoscopia nela. Vamos ver aí se estão dalados os ovos. Deixa eu aproveitar para conferir aqui quantos dias fazem que ela já está chocando. Essa aqui eu vou ter que fazer a ovoscopia, galera. E essa de baixo aqui, essa femezinha da última gaiola aí, é a femezinha que já entrou em postura também. Hoje é o dia que ela botou o segundo ovinho. Vou estar retirando o ovinho dela. As outras estão ali com os filhotes. Então vocês vão acompanhar eu aqui fazendo a ovoscopia dessa menina aqui. Lembrando que eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, bem básico mesmo aqui para o canal. Porque estou com pressa, estou saindo para trabalhar e estou super atrasado na verdade. Mas antes disso aí, vou fazer o ovoscopia aí e vocês vão acompanhar comigo, beleza? Deixa eu preparar aqui atrás um esqueminha para ficar mais fácil. Aqui está tudo no grau. Vamos torcer aí, galera, para que estejam todos os quatro galados. Vamos ver aí. Vou estar limpando as gaiolas hoje mais tarde. Lembrando que hoje, galera, sabadão é dia de live. Por isso que a correria aqui está grande. Vou ver se eu termino um serviço que eu tenho para fazer o mais rápido possível para chegar em casa e a gente bater aquele nosso papinho cabeça. Aqui, galera, quatro ovinhos aí tem a nossa espanholinha. Vamos ver aqui, torcer para que estejam todos cheios. Galera, outra dica importante é quando o pessoal me pergunta Cleitão, como que eu sei que a minha canária terminou de botar? Está vendo, galera? Vocês podem observar. Um, dois, três ovinhos mais acinzentados. E o último ovinho, geralmente, ele é mais azuladinho. Geralmente, quando você vê a canária botando o último ovo um pouquinho menor ou azuladinho, isso significa que ela encerrou a postura. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vou começar por ele mesmo aqui, que é o último ovinho. Vamos ver. Vamos torcer, galera. Vamos lá, o primeiro e... Vamos ver aqui. Está galado, galera. Aqui, talvez a câmera não dê para ver muito bem aqui. Mas, vermelhinho, galado o primeiro. Vamos pegar aqui o segundo para a gente poder ver melhor aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Galado também, galera. Olha aqui, a câmera não facilita muito porque ela está pegando o ângulo muito... aqui ela parece que está amarelado, mas aqui, ao vivo, eu consigo ver muito bem que está galado. Vocês conseguem ver que ele está vermelhinho ali? Galado. É que hoje não fazem tantos dias assim. Por isso que é o ideal, galera, vocês aí, principalmente quem não tem tanta experiência, fazer a ovoscopia com apenas cinco dias em diante. Mais um aqui que está galadinho. A câmera aqui, ela corrige, galera, a questão da cor. Então, talvez vocês não consigam perceber tanto. Não, esse aqui, na verdade, eu estou meio na dúvida. Esse parece que não está galado. Então, dos quatro até agora, três estão cheios. Aquele quarto ali está na dúvida, mas eu vou deixar mais para não do que para sim, galera. E esse aqui também está galado. Então, certeza de três galados e um na dúvida aí. Mas eu deixo mais para dúvida no lado do não do que para o lado do sim, beleza? Deixa eu voltar aqui os ovinhos para ela. Aqui são os filhotes, esses aqui, os futuros filhotes aí do Apolinho. Apolinho, show de bola aí, ó. Apolinho e sua namoradinha. Olha lá, Apolinho é o de trás. Espanholinha muito top. Nevadinho, amarelo nevado. Show de bola. Agora, eu vou tentar tirar o ovinho dessa aqui. Vamos ver se a gente consegue filmar já tudo numa parada só aqui. Vamos lá, galera. Eu vou tentar tirar o ovinho aqui dessa canarinha. Vamos lá. Fechar aqui. Aqui, ó, galera, ó. Segundo ovo dessa femeazinha. Vou trocar aqui, pegar o painço. E assim vocês vão vendo aí o manejo que a gente vai fazendo aqui. Ah, galera, detalhe importantíssimo aí, tá? Vou deixar uma dica para vocês aí quando vocês vão fazer a substituição dos ovos. Eu sei que muita gente trabalha de manhã, então precisa retirar os ovos no período da manhã. Mas um toque aqui, um conselho que o Cleitão dá. Se possível for, galera, substituam os ovos geralmente após as 8 horas da manhã. Cleitão, por quê após as 8 horas da manhã? Ó, outra femezinha chocando aí. Femezinha aqui com seus filhotões. Tá, tudo show de bola, galera. Esses casaizinhos aí, ó, todos top. Aqui, ó, os ovinhos dela. Vamos voltar ali, vou deixar em cima da gaiola. É o segundo. Acredito que ela bote mais 2 ou 3 ainda. Está disponholinha. Então, galera, como eu estava dizendo, por que trocar os ovos de manhã, Cleitão? Depois das 8 apenas. Galera, porque geralmente a canária, ela faz a postura entre 6 da manhã, no máximo até umas 8 horas da manhã. Geralmente antes disso, até umas 7 horas ela já terminou a postura. Só que você corre o risco de ela não ter botado. Olha lá, ela já voltou chocando, tá vendo? Então, você corre o risco dela não ter botado ainda. Então, você vai estressar ela tirando o ninho. Às vezes, ela pode botar esse ovinho no fundo da gaiola, do puleiro. Então, ela acaba quebrando o ovinho. Então, se possível, fazer essa muda de substituição dos ovos aí, após o período das 8 horas da manhã. Para você não correr o risco aí dela botar o ovo fora do ninho. Beleza, galera? Era isso que eu queria estar passando para vocês. Deixa eu correr agora que eu estou cheio de serviço. E a gente se vê hoje na live às 20 horas e 30 minutos. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria estar passando para vocês. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo e... Falou!